olha só pessoal a qualidade deste posto aqui é o posto zero hora tudo muito limpinho os banheiros limpinhos vou mostrar pra vocês agora aqui ó uma cachoeira artificial que eles fizeram aqui olha que coisa mais linda gente olha o tamanho desses pacos na água olha olha só que coisa mais linda gente os gigantes olha gente aqui também tem pintado pacu dourado olha esse douradinho aqui gente vindo aqui ó lindinho olha a pena que tá dando reflexo na água mas eles são lindíssimos ó olha esse dourado que coisa linda lindo 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 simplesmente maravilhoso gente olha lá aquele pacu gigante olha e as pirabutanga passeando olha o tamanho desse pacu gente que coisa mais linda gente olha aqui ó estamos já no pantanal ali a diva meu amor vai por o carro pro lado de lá e eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito interessante ó pro lado de cá tudo água aqui ó é a pista a nossa vã indo pro lado de lá do rio e eu vou atravessar pra mostrar pra vocês um negócio aqui gente ó pro lado dela tinha um pato aqui maravilhoso gente não sei se ele tá aqui ainda vou mostrar pra vocês tá se ele tiver né claro Ah, não tá mais Ele já foi Olha lá longe ele Sumiu Tá mergulhando pra pegar peixe Vou pra lá agora pra vocês verem Eu vou mostrar pra vocês, gente Um jacaré Depois que tá com a barriguinha cheia Ele fica dormindo com a boca aberta Olha só, gente A fauna brasileira, olha Coisa mais linda Ó, o pato lá no fundo Ele pula e bate as asas Ali o outro, ó Que gracinha, olha, gente Gente, olha o tamanho desse jacaré aqui, ó Tá vendo ele bem aqui, ó Gigante, olha, gente Cabocona aberta Vou tentar ir o mais próximo possível, tá? Pra vocês verem Olha o tamanho desse jacaré, gente Aqui é um ave E aqui um jacaré gigante Ó, com a boca aberta, ó Jacaré gigante E a ave pertinho Pra ele dar um bote E comer essa ave É dois palitos, gente Olha lá a outra ave ali, ó Outra ave comendo peixinhos E o jacaré é bem ali, ó Vem aqui, ó Nossa, gente É a natureza maravilhosa, né? Maravilhosa Oi, jacaré Jacaré Olha só, gente O tamanho desse jacaré Gigante Aqui no Pantanal do Mato Grosso do Sul Na BR-262 Quase chegando já em Corumbá No Rio Paraguai Olha, na verdade São dois jacarés Um tá aqui, ó De boca aberta E o outro tá ali na água Olha o tamanho desse que tá na água, gente Deve ter mais ou menos Três metros de comprimento Olha como ele é gigante O nariz pra fora da água Na verdade, o olhinho E uma ponta do rabo Gente, olha esse jacaré Tão de pertinho, gente Olha lá, gente Gente, olha esse outro jacaré aqui, ó Gigante, gente Tá bem pertinho de mim aqui, ó Ele abre o olho, fecha Abre o olho, fecha Olha, gente Oi, jacaré Olha, gente Gente, olha esse jacaré, gente Quietinho Parece que tá pousando pra câmera, olha Nossa, gente É muito lindo ver esse bicho de perto Ao mesmo tempo que é bonito Dá medo, viu Aquele grandão ali Que eu mostrei pra vocês ali de cima Deve ter uns três metros Ou mais ele Gigante, gente Gigante, gigante mesmo Esse aqui, ó Aqui, pessoal O senhor Ailton vive assim Olá, pessoal Esse aqui é o senhor Ailton Uma cena do Barros Ele quer pegar o chapéu dele Pra ele ficar mais bonito Na filmagem Olha só, gente Onde ele mora Tá Aqui é na beirada do Aqui é no Pantanal Aquele jacaré Que eu mostrei ali É tudo no quintal da casa dele, gente Olha só Lá, Dora Maria Olha só, gente Aqui que tem galinha Tem... Senhor Ailton Ó, ficou bonito Ficou parecendo o meu time Boa tarde, seu Ailton Seu Ailton Fala o nome do senhor completo Pra aparecer no nosso canal Meu nome é Ailton Massena de Barros Então, gente Esse é o seu Ailton Massena de Barros Tem setenta e quantos anos? Setenta e setenta e setenta e oito anos Setenta e sete pra setenta e oito anos Olha a fisionomia dele Que fisionomia linda Só dele morar nesse paraíso E eu... Tá sendo jornal Tudo aí Ele é famoso Ele já saiu no jornal Em Campo Grande Brasília Em vários lugares Porque realmente ele merece, né, gente Ele é um protetor da natureza Ele cuida de tudo isso aqui, ó Que você tá vendo É, a residência dele é lá, ó Aqui é uma área de serviço Faz 14 anos que ele mora aqui, gente Tá escutando? Agora tá meio feio, tudo meio caindo Ele tá dizendo que tá um pouquinho feio, meio caindo Por causa da pandemia Ele ficou por três anos Olha lá, peixe boa, gente Sem... Sem ganhar dinheiro, quase Sem ganhar dinheiro, ele tá dizendo Então, gente, olha só Que natureza mais linda Vocês estão escutando o barulho dos periquitinhos? Esses são... Só os periquitos do... Do Pantanal, gente, olha só Que lugar maravilhoso Olha só o pé de limão aqui, ó Cheio de fruto Muito lindo O seu Ailton está de parabéns Que Deus abençoe grandemente a vida dele E eu espero que vocês Vendam essa imagem maravilhosa Do nosso Pantanal do Mato Grosso do Sul Fiquem felizes Porque nós estamos nos sentindo presenteado Com essa imagem maravilhosa E é com muito prazer Que a gente transmite a vocês Esse lugar lindo Chamado Pantanal do Mato Grosso do Sul Tá bom? Um beijo no coração de cada um Senhor Ailton Dá um tchau aqui Para os nossos inscritos Amigo, velho Tchau para o senhor Boa sorte A gente está sempre a sorte Braço a braço Você vem de todo mundo aqui Agora esse ano Que eu pedi a colaboração Porque o senhor não é difícil A gente passar quase dois anos Já que todo mundo ajudou Agradeço Tá vendo, gente? Vocês vindo para Corumbá Ou no Pantanal Não esqueçam O passo aqui Olhe o senhor Ailton Ele precisa de ajuda De todos os tipos E ele está aqui Um colaborador da natureza Uma pessoa do bem Que está aqui Graças a Deus Colaborando com a natureza Colaborando com a natureza E que os amigos que passam aqui A gente sempre tem um bichinho Para eles olharem E ver aqui Vai em certo lugar aí Que cobra tão caro E não vê nada É verdade? Aqui eu chamo Passar a mão É de pagar os bichos E aquele jacaré Que eu vi ali Pode passar a mão nele, senhor Ailton? Pode? Uma pelanquinha Ele pode passar na mão Olha só Só arranjar uma carne Ele está dizendo assim Uma pelanquinha É uma carninha E chama ele Que ele deixa passar a mão De boa Tranquilo Todo mundo passa Quando eu estou tratando Está vendo, gente? E que hora que o senhor Costuma tratar ele, senhor Ailton? É cedo Cedo? É, estávamos tudo aí E já teve muita gente A Maria que estava olhando Seja a carreira É Eita Então está bom, senhor Ailton Muito obrigado Por permitir a gente gravar aqui Muito bem E que Deus abençoe Muita vida do senhor Nós todos E o senhor pode ter certeza Que a natureza Simplesmente está Muito cheia de gratidão Pela vida do senhor Pelo senhor E pelo carinho do senhor Pelos bichinhos Tá bom? Um beijo no coração do senhor E um beijo no coração De cada um E meu marido já está ali Comendo laranja lima E fica aqui, gente Olha aqui, gente Fiquem com essa imagem Maravilhosa, gente Isto é Pantanal Do Mato Grosso do Sul Beijo Gente, olha esse tuiuiu O tamanho dele Olha, gigante Ó Isso aqui, gente É no Pantanal Do Mato Grosso do Sul Olha só E ele calminho Tranquilo Olha o tamanho desse jacaré Bem aqui na beiradinha, gente Vem aqui, ó Aqui, ó Meu pé E ali O jacaré Nossa Esse aqui Esse cara é briguento, ó Agora eu vou cortar todo detonado Olha aquele ali que vem vindo, ó Olha o tamanho desse jacaré vindo, gente Gigante, gigante Olha Vem aí Ele está vindo Olha Está bem aqui pertinho Olha Bem pertinho, pertinho Oi Você veio aqui ver nós? Veio Você veio aqui ver nós? Mas você tem uma cara feia Parece pedra a sua cara Olha o outro aqui, ó Bem aqui pertinho, gente Vem aqui, ó Olha esse jacaré, gente Bem pertinho aqui, ó Olha o tamanho desse jacaré, gente Olha o tamanho desse jacaré aqui, ó Olha o olhinho dele está aberto Ele está olhando Ó Aqui é o lugar do jacaré? É, o lugar da marinha do jacaré É a marinha do jacaré É a marinha do jacaré É o do lado de lá Jacarezinho aqui, gente Oi, Taquelé Você está dormindo? Você está com o olhinho feiçado Olha a gente lá Embaixo da ponte tem outro Olha a gente lá Embaixo da ponte tem outro Olá, pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite E na verdade não sabemos que hora que você vai assistir, né? E aí, tudo bem com vocês? Então, vou fazer um relato desse vídeo agora que nós vamos encerrar esse vídeo, né? Que lá em Corumbá nós vamos começar outro Então, saímos de Campo Grande Passamos pela cidade de Terenos Pela cidade de Palmeiras Passamos também por Camisão Piraputanga E aqui da Uana, Mato Grosso do Sul Dormimos lá E continuamos a viagem, né? Passamos por Miranda Passamos pela ponte do Rio Paraguai E agora já estamos chegando em Corumbá Então, fica aqui registrado o nosso imenso prazer De transmitir pra vocês Essa experiência que nós estamos tendo No Pantanal do Mato Grosso do Sul Um beijo no coração de cada um E até lá em Corumbá No próximo vídeo Que nós vamos mostrar pra vocês Muitas novidades, tá? Lá de Corumbá E do país da Bolívia Tchau, tchau Brasil